Eu vejo a luz no teu olhar Como uma noite que voa Luz que me guia Olha eu vou Você Meu motivo pra sofrer Caminho certo pra seguir Saibas que eu só tenho O meu é que eu tenho Eu sou Por mim mesmo Por Deus Eu sou Eu sou Que esse amor Não se acaba Jamais É tão querer É tanta paixão Te amo do mundo Do meu coração Eu sou Eu sou A gente vai E conseguir Realizar O mundo Demor Sem fim Porque se eu Perder Demor É justo Por mim Mesmo por Deus Meus pais Vou te amar Eu sou Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto É tanta paixão Te amo No mundo Do meu coração É tanta paixão É tanta paixão Amém.